A princesa se impressionou quando nós atracou escutando esse som Isso mede, blicalde e sérvio, que se vai não pode esquecer de mim Vamos todos cair no mundo, a partir de agora essa vida é assim Então convoca todas cachorros, que whisky que vou patrocinar Elas ficam loucas e malucas, na minha naveira elas querem montar Elas ficam loucas e malucas, na minha naveira elas querem montar Elas ficam loucas e malucas, na minha naveira elas querem montar Mas quem diria, fumaça que voa no teto solar O destino é pra pudilha bela, pra ficar tranquilo e tranquilizar O destino é pra pudilha bela, pra ficar tranquilo e tranquilizar Um sorriso que gera emoção, eu não me apego, não sou disso não Um sorriso que gera emoção, eu não me apego, não sou disso não Mas quem diria, fumaça que voa no teto solar O destino é papudilha bela Pra ficar tranquilo e tranquilizar Um sorriso que gera emoção Eu não me apego, não sou disso não O destino é papudilha bela O destino é papudilha bela O destino é papudilha bela Pele negra com cabelo black Ela rouba a cena quando sai no jet Já tomou um quarto, fuma ou ficou meca E no quatro de quarto ela sempre pede Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Toma perdido, acha que eu sou palhaço Tô andando de nave sem comer no carro Cê ligando igual louco, celular desligado Vou te marcar de ver e não ir Vou te comer e abandonar no Instagram Eu não vou seguir e nem chamar no WhatsApp Vou te marcar de ver e não ir Vou comer e te abandonar no Instagram Eu não vou seguir e nem chamar no WhatsApp O destino é papudilha bela O destino é papudilha bela E os maloca milionário tá Tamo cheio de ança no bolso e cheio de motivo Pra gastar Cheio de mina que todo dia da semana quer colar comigo Pode colar, tem back, drink, double cup Uma parte de motivo Você chamar as amigas, menos quem tá de barriga Pode vir que eu tô aqui Vem me fazer sorrir E pode chamar suas amigas Porque meus amigos tão aqui também É só aumentar o volume Porque o vizinho não escuta ninguém O destino é papudilha bela O destino é papudilha bela O destino é papudilha bela Mina Vou te mostrar meu swag Kit ideia que não falta Na minha Supreme tem cash Olha como ela mexe Olha como ela desce Falei por di que a gang é feta Ligue aquelas pra sair de jet Tamo na norte ou na zona leste No trap funk tô na vila edge Mas cê digo quem me nega é o teste Tamo colando no rolo é mais foda Tô de patrão Tô de patrão Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tal? Deus me livre, socorro